Todo gol está aqui com o Zuno com muitos anos Vamos ver como é que ia no chão Tava rolando um confusão, você foi lá e roubou o chinelo Entende mano aqui é surreal Entende que nevão vem meu chinelo e o primo de chatão Mas você roubou meu avô, olha é uma coisa Então você é aquele amigo da minha rua Pra começar, como é que eu chego e passo o meu som? Minha das regras, vamos todos ir andar Escolha o seu diálogo, se não o dinheiro vai roubar Um, dois, três, idosinhos Quatro, cinco, seis, idosinhos Sete, oito, vários Na boca do Almirão Cinco, seis, idosinhos Oito, nove, idosinhos Que ele vai te roubar A bola e já volto Ah, já vou voltar Aí parceiro, a vou te ganhar Eu não vou te explicar Porque você não pensou, sabe, mano, que agora bater não dá Porque você sabe, eu vou te explicar A vou te ganhar não A você vai tentar Eu não vou tentar A bagulha diferente, a Dil vai representar Aí parceiro, olha só, na moral Fazer ele é diferente, eu faço essencial Parabéns pra você Nessa data querida Tu roubou meu azul Tireio da antiga Eu sei esse seu chinelo, seu sofá Lá no Traveco, Traveco Lá Traveco, mano Explorar 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 Porque meu mano sabe que eu sou verdadeiro Eu vou rimando o dia inteiro, mano, e eu de maconheiro Pra você ver você é idiota Mas o seu narguilheiro é igual o Ted em formato de piroca É parabéns, 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 parabéns Almirante será abençoado Que nessa noite vai mamar o meu azul Almirante será abençoado Que nessa noite vai mamar o meu azul Almirante será abençoado Que nessa noite vai mamar o meu azul Que nessa noite vai mamar o meu azul Eu não sou mal bom que eu sou bem a vagina da sua clima E eu não sou mal bom que eu sou bem a vagina da sua clima E eu não sou mal bom que eu sou bem a vagina da sua clima E eu não sou mal bom que eu sou bem a vagina da sua clima Relaxa, tô tranquilo, relaxa, não vai ser caô Ele disse pra minha voz que era só em cana-gô O que que foi isso? Esse moleque chapado rouba a minha honra. Tem jeito. Não é que é autista. Isso é. Caralho. Isso é. É o dia e quatro vezes campeão. Olha só. Rapazinha da cama, não. Calma, calma. Olha só. Quando tem o Fatality, é o Fatality. É o Fatality. Porém, eu vou pedir barulho porque eu quero um milhão. Eu vou ter missivo, eu vou unirar mais um pouquinho, né? Não, não, não. Tem muito barulho para o Milhante. Não, não. Tem muito barulho para o Di. A cara dura já fica, quer confirmar? Eu quero, eu quero.